Fala pessoal, tudo certo? Canal Caju Tricolor na área, então já aproveita, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, deixa like no vídeo para ajudar na divulgação e claro, compartilha esse vídeo e esse canal com seus amigos, já estamos chegando a quase 26 mil inscritos, então muito obrigado a todo mundo que nos acompanha, se você é novo, aproveita e te inscreve no canal. Pessoal, passando aqui para falar com vocês sobre a situação de um nome, Rogério Funesmori, atacante de 32 anos, que joga no Monterrey do México e que está envolvido aí em uma guerra de versões, como você viu na thumb, uma guerra de versões envolvendo o seu futuro. Presidente do Monterrey, o José Noriega, que é ex-jogador, o apelido dele é Tato, né? José Tato Noriega, deu uma entrevista para o Canal 6, um veículo de imprensa mexicano, e falou sobre a situação do Funesmori e a sua possibilidade de saída para o Grêmio. O presidente do Monterrey disse que aceitou a oferta do Grêmio, que a oferta seria de um milhão e meio de dólares para comprar o Funesmori agora e de que o jogador não aceitou sair. Inclusive, o presidente do Monterrey fala que o Funesmori tem outras propostas do futebol mexicano e que também são muito atrativas que o clube vai dar o tempo necessário para o jogador analisar o seu futuro e ver qual é a melhor oferta e também tomar a melhor decisão para a sua carreira. Pois bem, pelo lado do Grêmio, o que a gente tem de informação é o seguinte, o Grêmio nega essa versão do presidente do Monterrey, o Grêmio diz que o negócio está em andamento, que a situação está caminhando e a leitura que se faz nos bastidores é de que essa entrevista do dirigente do Monterrey, do presidente do Monterrey, ela é uma tentativa de esfriar as coisas talvez, porque o Funesmori é um jogador que é ídolo no Monterrey. O Monterrey é um dos principais clubes que hoje disputam o campeonato mexicano e o Funesmori é um dos ídolos, um dos principais jogadores, um cara muito importante para a torcida. No futebol mexicano é muito difícil de imaginar que um jogador do calibre dele vá trocar de clube. Agora, a possibilidade de jogar no futebol brasileiro, de disputar uma Copa Libertadores da América e também uma proposta salarial interessante, afinal de contas o Grêmio oferece valores relativamente próximos ao que recebeu o Luiz Soares, é de fato uma ameaça real ao Monterrey para perder o jogador. Então é uma manifestação pública, basicamente para tentar esfriar as coisas, diminuir o ímpeto e tudo mais. O Grêmio, por sua vez, diz que a situação está caminhando e o Grêmio segue com a mesma versão dos últimos dias. O Grêmio está disposto a pagar uma compensação financeira para o Monterrey para liberar o jogador antecipadamente. Vale lembrar que ele tem contrato até junho de 2024, ou seja, a partir de janeiro o Funes Mori já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, mas chegaria na metade do ano. Então o Grêmio entende que sim, dá para pagar um valor para ter o Funes Mori agora, o Grêmio entende que faz sentido, vale a pena, porém não vai pagar um valor fora do mercado, não vai pagar um valor fora da realidade. O Grêmio sinalizou com uma oferta de aproximadamente um milhão e meio de dólares, o Monterrey quer mais dinheiro do que isso e o Grêmio já disse que mais do que 2 milhões de dólares não vai pagar para liberar o Funes Mori agora. Internamente, com o passar do tempo, conforme as coisas avançam, a gente está há praticamente uma semana do dia 1º de janeiro. Estamos gravando esse vídeo no dia 22, então são aí 10, 11 dias até o dia 1º de janeiro de 2024, quando o Funes Mori vai poder assinar um pré-contrato com qualquer equipe. A gente já está imaginando aqui que o Grêmio, conforme vai passando nos dias, não faça mais sentido pagar uma quantia para ter o jogador agora. Se acontecer, por exemplo, do Grêmio acertar com o Funes Mori e ainda não chegar a um acordo com o Monterrey, o Grêmio pode usar isso de trunfo para dizer olha, eu já vou ter o jogador de qualquer jeito, eu quero ter agora, então eu vou pagar um pouco. Mas a informação de bastidor, a informação que a gente tem por parte do Grêmio é de que o negócio não caiu, de que o negócio está andando, de que o negócio está caminhando, resta ainda um acordo entre as partes. E também tem a leitura de que a manifestação do presidente do Monterrey é uma manifestação com mais objetivo de esfriar as coisas, de tentar acalmar, de tentar mudar o rumo da negociação. O Grêmio não recebeu nenhuma negativa do jogador ainda, nenhuma negativa por parte do empresário que trabalha para o Monterrey e para o jogador aqui no Brasil, que existe um representante aqui no Brasil que está focado nisso. Então, para o Grêmio a negociação não caiu. O Grêmio segue negociando com o jogador, está próximo de um acordo com ele e também segue negociando com o Monterrey para conseguir uma liberação antecipada. O Grêmio, como eu disse, está disposto a pagar um valor, mas não vai pagar nada fora do que o mercado exige e do valor de mercado do jogador nesse momento. Jogador de 32 anos, que não está jogando muito no Monterrey, nesse momento altera entre o banco de reservas e o time titular, mas é um ídolo, um jogador muito importante, com passagens por importantes clubes do futebol sul-americano e europeu, jogou no Benfica, jogou no River Plate, então chega aí como o grande nome. A prioridade do Grêmio para a camisa 9, nesse momento, é o Funesmone. Isso significa que o Grêmio vai fazer qualquer coisa para ter ele? Não. O Grêmio monitora outros nomes, o Grêmio tem sondagem e o Grêmio tem muitas informações sobre outros jogadores. Você falou no Abubacar nos últimos dias também. Mas é o jogador que, nesse momento, o Grêmio está, digamos assim, mais empenhado em fechar a contratação. O Grêmio entende que as características são próximas ao Luiz Soares, mas evita falar de uma reposição porque a gente sabe que o nível técnico desses jogadores é bem diferente, tá bom? Então é isso aí. É isso que a gente tem de informação sobre o Rogério Funesmone. Repetindo, o negócio não caiu, pelo menos ainda. O Grêmio tem bastante otimismo e o Grêmio nega totalmente que tenha caído o negócio ou que o jogador não tenha aceitado. Até porque comemos, né, gente? Se o jogador não tivesse intenção de vir, o Grêmio já teria encerrado as negociações lá no início, tá bom? Então é isso aí. Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, deixa o like no vídeo e tamo junto. Um grande abraço, valeu, até a próxima. Tchau!